Fala pessoal, eu sou o Márcio Barpe, de volta com mais uma dica valiosa para vocês. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, a proteção e a segurança do seu computador ou notebook. Seja ele o Windows 10 ou seja ele o Windows 11. Então cola comigo e sim, bora para o vídeo. Fala pessoal, eu sou o Márcio Barpe. Não vai querer ter. Muitas vezes nós mesmos cometemos erros que facilitam a entrada desses invasores, esses vírus, nos nossos computadores. Colocando tudo em risco. E sim gente, a culpa é nossa. Eu vou te explicar tudinho agora. Imagine que o seu computador é como se fosse uma casa. Quando você conecta ele na internet, é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa para o mundo. E por isso, é essencial ter um bom sistema de segurança. Quanto mais segura, melhor. E galera, nos nossos computadores e notebooks não é diferente. Infelizmente, é que muitos de nós cometemos um erro fundamental. Um erro que passa despercebido. Ao invés de nós investirmos um bom dinheiro no antivírus pago, acabamos sempre por optar por aqueles antivírus gratuitos. Sim, que prometem proteger nossos sistemas operacionais, mas nem sempre eles cumprem com a promessa. Gente, uma coisa que vocês têm que ter muita atenção. Antivírus grátis sempre vai ter a versão dele paga e a versão dele grátis. A versão grátis, ela sempre vai vir repleta de sugestões que eu peguei tal vírus, eu fiz isso, eu fiz aquilo para te deixar confiante nele. E na maioria das vezes, ele vai dizer que você tem um vírus, uma invasão, alguma coisa, que é a versão grátis, não consegue segurar. E você tem que fazer o upgrade para a versão paga. Isso é um jogo de marketing dos antivírus que te dão essa versão grátis. Ou testar por 30 dias. E literalmente, como eu usei o exemplo da casa, isso é como instalar uma fechadura barata na porta da sua casa, em um bairro perigoso. Assim, nós vamos estar expondo todos os nossos dados pessoais, senhas, fotos de família, documentos importantes. E gente, uma coisa que eu quero alertar você. Dentro do seu navegador, sempre que você vai num determinado site, num determinado portal, que você bota loginho e depois uma senha, ele pede para salvar. Dentro do seu computador, fica uma senha com o seu nome de usuário e com a sua senha. E é muito fácil uma pessoa que entra no seu computador, ele pegar esse documento e ter acesso a todas as suas senhas. Uma coisa que eu tenho que te explicar. Existem softwares que ficam 24 horas por dia, varrendo a internet, atrás de portas abertas. Sim, são portas. No mundo da informática, nós chamamos portas por números. Porta 486, porta 375. São portas de endereçamento no nosso computador. E esses softwares, quando acham essa porta, acham portas abertas, eles entram, se instalam dentro do computador para coletar todos os dados. E isso é a realidade que nós vivemos hoje no nosso mundo digital. Quem aqui dentro do seu computador que não tem foto digital? Antigamente, nós tínhamos aquele álbum velho de fotos, até a filmagem com aquela câmera que a gente guardava. Hoje não. Hoje é tudo digital, é tudo interligado. Ou está dentro do seu telefone, dentro do seu computador, num HD, num pendrive, e isso é expor a sua família. Sem contar nos danos que um vírus pode causar na manutenção do seu computador. Que isso também ocorre. Não é só a fase de roubo de dados que nós estamos tratando aqui hoje. Do sistema Windows, eles já vêm com um sistema de segurança embutido, galera. Ele se chama Windows Defender. Desenvolvido pela Microsoft, ele é um antivírus que já vem pré-instalado, e está sempre atualizado. Ele protege muito o seu computador. Na verdade, o Windows Defender é tão eficaz quanto qualquer antivírus de terceiros, pagos no mercado. Por que eu falei antivírus de terceiro? Porque eles não são fabricados pela Microsoft. Galera, eu tenho que explicar uma coisa pra você aqui. Eu não tenho nada contra antivírus a pagamento. Norton, Node32, Karpask, e assim por diante, são ótimos antivírus e tem uma segurança eficaz. Só que o Windows Defender, ele é como se fosse um exército de segurança, que já vem pronto pra proteger o teu computador. Ele já vem incorporado no Windows. E é grátis. Aí você vai falar, Mas, Marcio, aí você falou que a culpa é nossa. Onde é que tá nosso erro? Então tá, peraí, eu vou te explicar agora. O nosso erro ocorre quando nós instalamos um antivírus gratuito. Por que nós instalamos esse antivírus gratuito? Por uma falta de conhecimento, ou por uma indicação de uma pessoa errada, ou um técnico que quer vender um produto, um antivírus, alguma coisa assim, nós instalamos o antivírus. Ah, é melhor ter um antivírus grátis do que não ter nada. Não, peraí. Quando você instala um antivírus gratuito no seu computador, em 99% dos casos, ele desativa o teu Windows Defender, deixando o seu sistema mais vulnerável. Por que? A eficácia desse antivírus grátis, ela não é tão boa quanto aquilo que o Windows Defender te propõe. Eu não estou dizendo que o Windows Defender é o melhor antivírus que temos no mercado. Não, longe disso. Eu estou dizendo que ele é entre os antivírus a pagamento, ele bate ali, parelho com eles, tá? E ele vem grátis, porque você adquiriu a licença do Windows quando comprou o computador, e ele vem ali. Se você usa o Windows original, você tem o direito de usar o Windows Defender e atualizar. Pensa comigo essa comparação. Você comprou um computador novo, veio todo prontinho, todo com segurança regulada, tudo certinho. E o que que acontece? Você vai e instala um antivírus grátis. O que que ele faz? Ele desabilita o teu Windows Defender. Assim é como se você estivesse trocando uma fechadura da casa que você tem, e trocando por esse tipo de fechadura aqui. Eu não sei o que passava na cabeça do miserável, que instalou essa tranca aqui, em segurança, numa porta safonada. Agora eu quero te perguntar, quem nunca fez isso? Quem não sabia disso, vai ali nos comentários e me diz. E se você está usando um antivírus diferente, vai ali nos comentários também e me diz se você está gostando dele. Então, pessoal, a grande lição de hoje é que não subestime a segurança do seu computador. O erro mais comum que nós cometemos é desativar o nosso guardião nativo. Sim, o Windows Defender, em favor de um antivírus gratuito, não pode oferecer a mesma proteção. Eu garanto isso pra vocês. Quando você mantém o Windows Defender ativo, você está garantindo uma camada adicional de segurança, diretamente no seu computador e no seu sistema operacional. Ele possui tecnologia avançada de detectação de ameaças e é constantemente atualizado pela Microsoft. Ele enfrenta os desafios cada vez mais sofisticados do mundo cibernético, galera. Inclusive, ele mudou o nome. Sim, a Microsoft mudou o nome dele. Ele não é mais o Windows Defender. Ele vai se chamar Microsoft Defender. E por que isso? Ele é um produto que está tendo uma aceitação tão grande e a qualidade dele é tão grande que a Microsoft vai disponibilizar ele pra outras plataformas. Sim, pra computadores Apple, né? Que usam OS X, para telefones Android, para telefones que usam iOS, pra várias plataformas. E isso é muito legal. E também eles estão dizendo que ele vai estar disponível grátis pra todo mundo. Tá certo que isso é mais uma publicidade da Microsoft. Mas se funciona e é bom que venha publicidade. E galerinha, além disso, ele é leve, ele não impacta no desempenho do seu computador, ele não pede assinatura adicional, e ele é uma solução completa e gratuita. Você que não quer gastar dinheiro com antivírus, escreve o que eu tô falando. Valorize a segurança dos seus dados. Confie no Windows Defender. Com ele ativo dentro do seu computador, você pode navegar na internet, fazer transações bancárias, compartilhar arquivos, aproveitar a tecnologia de forma mais tranquila e segura. Claro que não 100% seguro, porque ninguém tá seguro na internet, tá? Invadiram a NASA, invadiram... Bom, não vou falar mais nada de invasão pra não criar confusão. Mas todo mundo sabe que nenhum sistema é tão seguro. Espero do fundo do meu coração que essa dica seja útil pra você. E lembra você que tão quanto é importante a sua segurança física, da sua casa, sua, da sua família, é importante a sua segurança digital. Pode ter certeza. É isso aí, galerinha. Eu espero ter te ajudado de uma maneira fácil, prática e objetiva, como você manter a segurança no seu computador de uma forma grátis, caso você não queira investir no antivírus a pagamento. Eu não vou sugerir agora um antivírus, que eu confio muito, porque eu tô testando dois ali, e eu quero ver aquele que custa menos pra vocês. E claro que se você gostou desse vídeo, vai ali, dá aquele like maroto. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente, que a gente vai estar trazendo conteúdo novo pra você toda semana. E eu te lembro que a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!